E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou fazer a parte 2 do reagindo às melhores avaliações do iFood. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like que é muito importante. E se puder, manda pra um amigo que ajuda muito na divulgação do canal. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Começando com a do Nitael. Erraram o nome da minha amada e agora terei de dormir no sofá. Muito obrigado. Era lá e Anne. Botaram a linha. Boa noite, Nitael. Desculpa pelo erro. É, deu ruim pro Nitael aí. A minha filha de 4 anos pediu pizza daqui. Fiquei sabendo quando a pizza chegou. Ela disse que queria comer pizza e pediu escondido. É bem boa, recomenda. Recomendo. Tô nervosa, mas tô com barriga cheia. E ela tá de castigo. Nossa, coitadinha da menina. Resposta da pizzaria foi. Tadinha da minha cliente. Pede de novo para fazermos uma brotinha doce pra você. Prato totalmente diferente da foto. Costelinha murcha e fria. Aí, a resposta do restaurante foi o seguinte. Alexandre, tem algo errado. Nós não trabalhamos com costela. Aí ficou mais estranho ainda, né? O que será que era a carne? Deixa aqui nos comentários. Lanche ruim e sem graça. Não tem qualidade, mas a entrega foi muitíssimo rápida. Quero um lanche com graça. Pede um x-palhaço. Essa foi dura. Jurei que iria ser assaltada. Chegaram de repente duas pessoas em uma moto. Meu coração chegou e parou. Foi fora isso, tudo certo. Amigos hamburgueria, agradeço a preferência. Temos um motograde com segurança. Os caras mandam em dois. É, deu certo. Vixe Maria, isso é um lugar violento ali. Pedi a kisoba, chegou o cuscuz. Porém, estava uma delícia. A K mandou uma estrela e falou o seguinte. Comprei um lanche para mim, meu marido e filha. E só o gato comeu. A estrela te mandou o seguinte. Oi, o que o gato achou? Só o gato comeu. Deve ser um lanche delicioso. A Aline mandou três estrelas e falou o seguinte. Comida simples, sem muito tempero. Não estava ruim. Porém, também não estava gostoso. O famoso mais ou menos. Mas se for considerar o valor, já comi melhores. A resposta da Zanad foi a seguinte. Já pode ser crítica do Masterchat, fofa. O Pedro disse o seguinte. Bom demais. Minha sogra estava com raiva de mim. Comprei essa monstruosidade de sabor. Ela virou um anjo. Podemos pôr o nome da pizza de amansa de rabo. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever aqui no canal Cozinha da Zueira. E também segue a gente lá no Instagram. Aroba Cozinha da Zueira. E se você quer ver umas receitas escritas. Não esquece de entrar no nosso site. Que é o primeiro link aqui da descrição. E fora isso. Vem comigo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma